De peixe, que ternura por a flor do amor O frio, a febre e dor da dor Um leão no foco quente do sol Sol de lua, fruta feiticeira Tempo bom, anjo de luz O meu coração, que diz assim Na canção, na paixão Ser feliz é cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Sol seu dia Uau 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 Uau